Aplausos 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 Hoje o tempo sem parar Todos vamos um do negro Hoje o tempo sem parar 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 Todos vamos um do negro Hoje o tempo sem parar Hoje o tempo sem parar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.